Difícil aqui é não sujar os pés. Essa é a estrada que dá acesso ao povoado Assaisal dos Pernambucanos, parte mais ao sul do bairro Lagoa Verde. A reclamação dos moradores do povoado é por conta da estrada. Os alunos estão enfrentando grandes problemas para sair de casa e ir para a escola. Está muito complicada para nós, isso aqui é de sempre. Todo ano nós temos essa demanda aqui, dessa forma. Eu estou com duas meninas no Morão Rangel e a gente está com elas para lá, estão nas casas alheias aqui, na casa dos meninos meus, coisa que não é permitida a pessoa colocar para viver toda uma vida sobre acesso dos outros, porque o carro não tem como vir. Os filhos do seu Marcos Antônio ainda não foram nenhum dia letivo deste ano. Ele nos disse que não tem como a van que buscava os alunos entrar no povoado, não com a estrada desse jeito. Eles estão ficando sem ir para o colégio mesmo. Na verdade, não foi esse ano nenhuma vez ainda, porque está faltando transporte para ir. A dona Maria também tem filhos estudando em Imperatriz. E os filhos dela estão tendo que utilizar outro trecho para poder chegar à escola. Além disso, ela está tendo que gastar muito mais. Tem que comprar a gasolina da moto, de lá para lá tem que pagar outra passagem. Os moradores já interditaram a estrada uma vez. E se nada for feito, eles pretendem fazer isso de novo para chamar a atenção do poder público. Enquanto isso, os alunos continuam perdendo aula. E com a chuva, a situação fica ainda pior.